Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Milton Dantunes. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, principalmente se você é aposentado, pensionista, servidor público, pessoa que recebe BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Afinal de contas, você brasileiro tem acesso a esse canal? Fica ligadinho porque nós temos sempre muita novidade e atualizações sobre pautas que já são importantíssimas e estão em andamento para beneficiar você ou seu pai, sua mãe, alguém da sua família, direto ou indiretamente você vai ser beneficiado através desse canal e das informações que a gente passa para você. Por isso é importantíssimo que você se mantenha inscrito, se já for. Se não é, te inscreve, ativa o sininho das notificações, deixe o teu like para que a gente possa compartilhar automaticamente isso com outras pessoas, deixe um comentário, uma sugestão e principalmente, se puder, torne-se membro desse canal. Assim você vai estar nos ajudando a dedicar cada vez mais o nosso tempo de maneira exclusiva a tudo que a gente vem defendendo aqui nessa forma de atuação para te beneficiar, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra direcionada acerca do que vai ser feito ou do que já está sendo feito pela suspensão dos consignados. A gente já trouxe aqui algumas vezes o Nery Júnior, que é uma unanimidade no conhecimento através das entidades que ele representa, né? O Nery Júnior está à frente aí do movimento Acorda Sociedade, mais um movimento poderoso de muita influência em todo o nosso país e ele traz para você através aqui do nosso canal agora uma palavra, um direcionamento acerca da suspensão dos consignados e outros pormenores. Então, fica ligadinho, acompanha o vídeo até o final que você certamente vai ficar muito, mas muito mais esclarecido sobre o que você tem de dúvida acerca do andamento da suspensão dos consignados, tá bom? Fica com Deus, um abraço e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, eu sou Nery Júnior, presidente da ANAX, Associação Nacional dos Membros da Carreira do Seguro Social, que é a entidade que representa exclusivamente os servidores do NSS. Dizer para vocês que nós também integramos o movimento Acorda Sociedade, que é um coletivo de 149 entidades, a maioria delas são entidades de escopo nacional e que atualmente eu estou como coordenador geral desse movimento. O movimento Acorda Sociedade, ele nasceu da necessidade de alertar, denunciar retrocessos e ao mesmo tempo de mobilizar a sociedade brasileira para o debate nacional. Nesse contexto, nós identificamos que nós precisávamos adotar algumas medidas que são necessárias para evitar uma depressão econômica e nós sinalizamos para o governo, através de uma nota pública, algumas medidas, dentre elas a suspensão por 120 dias dos empréstimos consignados. Nós encaminhamos esse pleito político, isso foi atendido pelo Senado Federal e hoje nós temos aí um PL, que é o 1328, que já foi aprovado no Senado e está na Câmara, dependendo que os deputados federais, eles coloquem votação e aprovem a matéria para em seguida ir para a sanção do Presidente da República. Ocorre que, infelizmente, esse processo legislativo acabou sofrendo alguns atropelos, digamos assim, por parte da Casa Legislativa da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não deu a urgência devida para pautar este projeto. E apesar dos apelos dos líderes, apesar do apelo de inúmeros deputados, não houve uma sensibilidade da parte dele de entender a problemática e a importância que isso representa para a vida das pessoas e também para a economia do país. Então, nós estamos nos mobilizando para fazer esse trabalho de pressão sobre os parlamentares, de convencimento dos parlamentares, para que essa matéria seja dada à urgência devida e necessária, de modo que possamos ter a suspensão do pagamento das parcelas dos empréstimos consignados por 120 dias. Isso vai beneficiar os aposentados e pensionistas, os servidores e vai injetar dinheiro na economia e vai fazer essa roda da economia girar, que é isso que nós precisamos até para manter a arrecadação federal e também dos estados e municípios. Então, fica aqui o nosso registro, do nosso apelo, para que vocês se mobilizem nas redes sociais, pressionem os parlamentares no sentido de assegurar que tenhamos nós o apoio devido para a aprovação desse PL, que é o PL 1328. E também estamos lutando aí pela margem social. Nós entendemos que nós precisamos de uma margem social, um prazo alongado e juros justos. E o governo tem condições de capitanear isso, porque existe um orçamento de guerra e ele pode injetar recursos para fazer esse socorro financeiro às famílias e de modo a assegurar uma liquidez necessária no mercado. Então, agradeço mais uma vez e acesse o nosso canal do Movimento Acorda Sociedade, acesse a nossa plataforma www.nãopodemosaceitar.com.br Lá você tem uma plataforma onde você pode enviar e-mail para os parlamentares e colocar o seu pedido para que essa matéria seja pautada com a máxima urgência. Isso depende de vocês. A nossa parte nós fizemos, que foi desenvolver a plataforma, foi trabalhar o projeto, levar para os parlamentares. Agora, o povo tem que fazer a parte dele. Então, muito grato mais uma vez e vamos lá. nãopodemosaceitar.com.br Movimento Acorda Sociedade